Oi, Pai. Alô? Alô? Oi, vem aqui. Bença? Bença, oi. Eu te amo. Eu também te amo. Quer chegar em casa já? Não, eu ainda tô aqui na igreja. Pois é, eu tô chegando em casa já. Tá bom. Eu sei que chegar em casa é para quem ama também. Fala. De novo? Fala. Eu vou achar que não tem mais. Tá bom. Tá, obrigado. De nada. Beijo. Oi, papai, tudo bem? Beleza, beleza. Como é que você tá? Tô bem também. Só queria ligar para falar que eu te amo. Fiquei com saudade aqui, quis ligar. beijo. Beijo. Tá bom. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto